O que dizer depois disso, né? Olha só, casas com mais de 100 metros quadrados, três dormitórios, garagem e um belo jardim. Tudo isso a partir de mil dólares, cerca de 2.300 reais. Ofertas tentadoras como essa existem, ficam em Detroit, nos Estados Unidos. A ideia da prefeitura é leiloar cerca de 400 casas, duas por dia, para tentar repovoar a cidade. A população hoje é de 700 mil habitantes, menos da metade dos quase 2 milhões do período dourado. Detroit fica no estado de Michigan e foi o berço da indústria automobilística americana. Mas a crise econômica obrigou várias montadoras a fecharem as portas ou se mudarem para outros estados. A cidade faliu. Para mudar esse quadro, foi criado o site buildingdetroit.org, que significa construindo Detroit. O internauta é recebido com a frase procura-se vizinhos e logo depois é avisado que as reformas custarão bem mais do que o valor pago pelo imóvel. Para evitar especulação, o novo proprietário deverá morar no local. Segundo a prefeitura, até agora 6 mil pessoas se inscreveram para adquirir um lar em Detroit. Hello Detroit!